Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas nenhuma. E vocês que querem acompanhar os babados do canal lá no Instagram, é arroba goruzinha linda 58. Então gente, vamos aqui as nossas desenhas sem muitas delugas. Vamos falar aqui hoje, gente, sobre a Toninha do Pará. A Toninha do Pará, gente, é a Josiane Vidal, tá? É ela mesmo. Aquela pessoa que começou tão humilde, né gente? Porque financeiramente ela era bem pobre. E hoje em dia, tem o rei na barriga, né? Nossa... Parece que não vai no banheiro, né? Sei. Então, gente, a pessoa é tão orgulhosa, tão soberba, que eu fico pensando assim, nossa, nem parece aquela do cabelo louro, né gente? Que lá no comecinho do canal tinha o cabelo loiro? Uhum. Morando na garagem, porque não tinha condições de pagar um aluguel, fazendo unha. E no lugar, gente, da pessoa melhorar de vida e ser agradecida primeiro a Deus e depois aos inscritos, a pessoa é extremamente arrogante, extremamente prepotente, se acha demais, acha que aquilo ali é pra vida toda, acha que aquilo ali não vai acabar. Isso é muito triste, viu? A pessoa que veio do nada, não lembra de onde veio. Mas fazer o quê, né? E ontem, gente, ela tava perturbada, viu? Lá nos stories. Porque ela falou que as pessoas estavam dizendo porque que ela não ia ficar com a amiga. Gente, interessante, né? Será que ela não foi pra casa da outra amiga dela? Pra Dani não ir lá pra casa dela? Eu não duvido nada, gente. Eu não duvido nada. E chamando as pessoas de cobra caninana. Eu acho que a única cobra que tem é só ela se olhar no espelho, né, gente? Que ela vai ver. Como a pessoa é baixa, gente. Só quer receber elogios. Ah, você é linda, você é maravilhosa. Tua família é linda. Ah, eu amo teu canal. Só esses elogios que eles querem receber. Não só ela, mas com todas essas youtubers. É complicado, gente. É complicado essas pessoas. Pessoas que não vieram do nada. Ah, gente, eu tava dizendo que as pessoas faziam fake pra destilar ódio em cima dela. Essas pessoas que entram no Instagram falando que não gostam dela, das coisas dela, não são fake, não. São escritos que enjoaram, né, gente? De tanta mentira, de tanta hipocrisia, de tanto orgulho, de tanto compra-compra, dizendo que tá com depressão. Gente, aquela mulher não tem depressão, não. Ela não sabe o que é depressão. Ela não sabe o que é depressão. Se ela soubesse, ela não falaria tanta abobrinha, gente. Não falaria mesmo. E então, gente, ela disse um monte de coisa. Ela tá se achando demais, né? Será que ela acha que a maioria das pessoas vão perder tempo fazendo fake pra falar com ela? Ai, se enxerga, criatura. Se enxerga. Melhor que você se enxergue. Porque você não tá se enxergando. Você tá querendo ser mais do que o que você é. E você não é essas Coca-Cola, Coca-Cola toda, tá? Tá se achando a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote, mas só que você não é. Abaixa a sua bola. Que arrogância aí, tá? Tá bem grande. E com arrogância, gente, a pessoa não vai a lugar nenhum. Com ignorância, responde os escritos maus. E o mais engraçado que eu acho é as pessoas. Os escritos desse pessoal são xingados. São humilhados. Eles passam na cara dos escritos que eles estão onde eles estão por causa do trabalho deles. Se fosse por causa do trabalho deles, eles não tinham nem o que comer. Porque eles não trabalham. E o trabalho que eles tinham com a Josiane antigamente era de manicure, gente. Não estou falando mal das meninas que fazem unha. Não, gente. De maneira nenhuma. Mas vocês sabem quanto que uma manicure ganha. A não ser que seja uma que faça unha de famosos, que trabalhe em um salão chique. Aí dá pra viver. Mas não enriquece, não. A não ser que seja a Carla dos Estados Unidos. E a Josiane, gente, ela fazia unha normalmente, entendeu? E é difícil. Vocês sabem que é difícil. Ganha pouco. tanto que ela morava na garagem, né? Deixa eu ver se tá gravando, gente. Morava na garagem. E hoje em dia tá se achando. E depois diz que é pelo trabalho dela. Que trabalho? Acordar 11 horas da tarde? 11 horas da manhã? 2 horas? Isso é trabalho? Fazer contas? Gravar besteira e ganhar bastante dinheiro? Isso é trabalho? Pra mim isso não é trabalho. Trabalho é quando você acorda cedo e você vai pra luta. Tá bom? Não uma pessoa que ganha no bem bom. Não tão nem aí pra nada. Não dá valor a dinheiro. Não dá valor a dinheiro. Porque a pessoa quando dá valor a dinheiro é diferente, gente. E eu tô achando que a Josiane vai se mudar, viu? Tô achando, gente. Pra vocês verem como essas pessoas não dão valor a dinheiro. toda hora é se mudando. Toda hora é com a carga na cabeça. Por quê? Porque o dinheiro tá vindo fácil, gente. Marido não trabalha. Ela disse que o marido trabalha é mentirosa, né? Não sabe nem mentir. Trabalha em quê, gente? Na preguiça? Ou em cima da cama com ela? Me perdeu dizer assim, falar assim, né? Ou em cima da cama com ela? Se isso for trabalho? Ai, ai. Nossa, gente. São de gulô mesmo e essas mulheres ainda defendem. Vai fazer o quê, né, gente? Se elas gostam, né? Mas elas aproveitem bem porque a mamata do YouTube não é pra frente. Não é pra frente. Desculpa, gente. Daqui pra frente ninguém sabe o que vai acontecer com essas YouTubes. Ninguém sabe o que vai acontecer com o YouTube, gente. Já pensou se o YouTube não paga mais ninguém? E aí? Será que essas pessoas vão ficar fazendo vídeo? Será que essas pessoas vão ficar ostentando? Se o YouTube acabar? A pergunta que não quer calar, né? Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom?